Quando eu for fazer, convidar alguém para ir lá em casa, eu vou servir para essa pessoa biscoito misturado com bolacha. Sim, você ouviu muito bem, biscoito misturado com bolacha. Sim, porque alguém comentou sobre um vídeo que eu fiz falando sobre o biscoito, ai mora. Eu falei assim, biscoito, ai mora. Aí a pessoa comentou aqui, é bolacha. E outra pessoa comentou embaixo, nunca. E a mesma pessoa então, que falou que é bolacha, respondeu assim, bolacha. Então, eu quero te fazer uma pergunta daquelas bem perguntativas mesmo. Qual a diferença do biscoito para bolacha? Isso aqui é biscoito ou é bolacha? Bolacha recheada ou biscoito recheado? Ou é os dois, é o biscoito bolacha? Ou existe biscoito e existe bolacha? E existe biscoito bolacha e existe bolacha biscoito? Porque pode ser que eu vá numa loja comprar e eu fico na dúvida se eu compro biscoito ou bolacha? Ou biscoito bolacha? Ou bolacha biscoito? Existe um, algum que é os dois ao mesmo tempo? Esse aqui é biscoito e a bolacha ao mesmo tempo? Parará, pororô. Essas coisas todas. E aí, como é que fica esse trem?